Aposto que você já deve ter visto várias superstições de casamento e quer seguir todas para que nada saia errado no seu tão sonhado dia, não é? Agora eu vou contar para vocês algumas das mais curiosas. A primeira que todo mundo conhece é que o noivo não pode ver o vestido da noiva, porque senão dá azar. Na verdade, todas elas dão azar, é para acontecer alguma coisa ruim, nenhuma para algo bom, para falar bem a verdade. A outra superstição é que o noivo não pode chegar depois que a noiva é na igreja, para a cerimônia. Ele tem que chegar antes. Depois temos aquela do algo novo, algo emprestado e algo azul, que você tem que usar alguma coisa azul no seu traje, meio escondidinho. Tem que pegar algo emprestado de alguém, da sua mãe, da sua avó, como uma joia e usar algo novo que pode ser o seu sapato de casamento, uma lingerie. Tem uma outra também que fala que você tem que guardar o bolo de casamento durante um ano. Esse bolo você congela e daí no aniversário de um ano você come, ele comemora com o seu amor. E por último, que para abençoar precisa da tal da chuva de arroz no final da cerimônia. Já faz uma limpeza lá, já faz esse negócio. Bem, gente, agora eu vou contar se eu fiz ou não fiz essas daí. O que vocês acham? Se dependesse dessas superstições, realmente o meu casamento estaria fadado ao fracasso. Meu Deus do céu, Jesus Cristo. Olha só, eu cheguei antes que o meu marido na cerimônia de casamento, vocês acreditam? Eu cheguei tão cedo na cerimônia que o meu pai não estava lá, minha mãe não estava lá, porque eles estavam com o meu marido, com o meu noivo. Então, o noivo se atrasou, todo mundo se atrasou junto. Ou seja, eu fiquei, ó, muito tempo naquele carro esperando o povo chegar, os convidados atrasados, noivo, pai, mãe, todo mundo. Pergunta se eu usei algo azul? Não. Pergunta se eu usei algo emprestado? Também não usei. Algo novo? Sim, foi o sapato, mas também foi sem querer, porque eu nem tinha pensado nesse algo novo, algo azul, algo emprestado, nada disso. E o bolo? Será que eu congelei o bolo do meu casamento pra comer um ano depois? Também não. Na verdade, o bolo que sobrou, levei pra casa, uma parte minha mãe levou pra casa dela, e eu e meu marido a gente foi comendo durante a semana porque o bolo tava delicioso. Enfim, resumo. No meu casamento está tudo ok, obrigado, estamos muito felizes, muito bem. Se dependesse dessas coisinhas, já tinha acabado há muito tempo. Agora, pra gente rir um pouquinho, se divertir, eu quero que vocês comentem as superstições que vocês conhecem, as que vocês levam a sério e a que vocês vão seguir no dia do seu casamento ou quando você casou. Então, deixa aí nos comentários que eu quero ver todas as superstições que vocês conhecem, que vocês vão fazer, que vocês fizeram. E confesso também que algumas coisinhas no meu dia a dia eu faço. Entrar com o pé direito, alguns esqueminhas eu uso, sim, pra dar sorte que isso sempre é bom. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Te vejo em breve, hein? Tchau! Tchau!